Quando você acordar, não mais serei manhã, nunca mais serei o sol. Lembra que eu estava no Nordeste fazendo shows por lá e era uma tarde que eu estava com muito sono, estava muito cansada, mas a inspiração fica assim, é minha vez, é minha vez, tá bom, então vamos lá, eu sentei e tal. E eu fiquei sabendo que duas horas depois teria um, ia acontecer um, lá é muito comum, um duelo do som mais alto na rua. Então você imagina quem estava dentro do hotel e eu tentando dormir, descansar e compor, ouvindo, a tal hora começa o duelo, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu com a música para compor aqui, daqui a pouco eu começava, eu não ia conseguir me inspirar nunca. E parece que foi assim, é divino, né? Porque nasceu Meus Encantos e em seguida Cuidar Mais de Mim, que não tinham esses nomes na época, inclusive. Nunca mais, meus encantos, tudo aquilo que eu quis, todo o amor que eu te dei, nunca mais serei engano.